Gominho. Gominho é parceiro do Mítico. Gominho já me deu uma encoxada. Não, não, não. Calma. O pai do Paulinho também nele. Meu pai passou a pamonha nele. Não, não... Não por... Não por... Fisicamente. Fisicamente. Ah, que carcado, né? Eu fiz uma piada... De gordo. De gordo. Por isso que eu não sou o mais gordo, eu sou o Igão. Sim, que eu sou magrinho, né, velho? Então, tipo assim, eu não sou o mais gordo, ouça. Tipo, ah, é gordo é isso. Usou o meu gordo. Usou o meu gordo, que ele pode me zoar, então aqui a gente pode. Ele é teu gordão. Ele é meu gordo. Da galera. É, ele é o meu gordo daqui do Pó de Pó. E aí, eu fui falar assim que, pô, a gente vai engordando, as roupas, ó, você pode ver, a roupa vai marcando teta, vai ficando falote. Vai ficando a mamíaca, né? Vai ficando muito zoado. Até chegar o momento que você usa um lençol, que é o que o Gominho faz. É uma roupa de hospício, né? Você pega o edredom, pega o edredom, aí você junta ele todo assim. Você manda fazer. Aí você pega o edredom assim, ó, segura o edredom junto. Aí você vem com a tesoura de jardinagem. Aí você manda escrever o quê? Você manda escrever Sufgang. Sufgang. E aí, não, aí o Gominho me chamou no WhatsApp, mano. Você tem o WhatsApp do Gominho? Me passaram, aí o Gominho falou assim, ó, eu acho que o programa do tamanho de vocês, vocês têm uma grande responsabilidade. Eu me divirto com vocês, mas o meu amigo aqui não gostou dessa piada que você fez. Gordofobia não é legal. Eu acho melhor você falar sobre coisas boas. Gominho, vai se fuder. Vou no banheiro, cara. Eu fiquei triste, mano. Fiquei tipo, caralho, mano. Fiquei tipo, caralho, mano.